Família de Miguel Vicente deixa balanço participação do concorrente, prometeu e cumpriu. Familiares de Miguel Vicente deixaram um comunicado sobre a prestação do concorrente ao longo dos últimos meses. A caminho da final do Big Brother, que acontece este sábado, dia 31 de dezembro. Na noite da passagem de ano, a família de Miguel Vicente deixou um comunicado nas redes sociais do concorrente Algarvio sobre um balanço geral da sua prestação ao longo dos últimos meses. O percurso do nosso Miguel começou dia 11 de setembro. Figura de destaque imediato despertando curiosidade. Marcando diferença, singularidade e sorriso contagiante. O Algarvio Marafado prometeu e cumpriu. Com todo o seu empenho e dedicação, começaram por escrever nas historias da conta de Instagram. Só quem não está sujeito a aplausos, elogios e críticas é quem nada faz. Foram 109 dias de luta e diversão constantes que não podem em momento algum ser esquecidos e não são as opiniões e comentários nesta reta final que respeitamos mesmo não concordando que nos fazem esmorecer. Acreditamos na nossa força sem guerras, por vezes vergando mas não partindo, pode ler-se ainda. Ora veja.